Que louco, cara, olha onde passava aqui a... Aqui na Rodana, né? O Cabo de Aço. Cara, é pura história esse lugar, né? Depois de mais de 300 anos e diversas tentativas frustradas de cruzar a serra com segurança, é finalmente inaugurado o primeiro funicular da SPR, a forma mais eficiente de transpor a Serra do Mar. Então, construíram uma ferrovia que é a funicular, que é Cabo de Aço. Foi obrigado a fazer 16 viadutos, 13 túneis. Para chegar nesse trecho aí de 12,5 quilômetros, que seria de Piaçaguera a Paranapiacaba. E vamos entrando, adentrando na floresta. Olha que louco, galera. No meio da mata, um túnel. Olha isso, cara. Que louco. O Valdir vai ligar o drone aí, ó, para a gente ter umas imagens aéreas aqui. O começo da nossa exploração. O que você está fazendo? O que é isso? A máquina fixa no chão, puxar 120 toneladas, é o do Locobreque. Bom pessoal, estamos passando por cima do local onde fica a máquina que puxava os Locobreque. Realmente é um museu a céu aberto aqui. As alavancas sobem e descem, olha os maquinários aqui da alavanca. O governo brasileiro devia ter vergonha do que aconteceu na passagem de uma administração 100% correta e honesta e eles pegaram isso de mão beijada, funcionando 100% e levar à decadência que hoje eu, filho de Paranapiacaba, tenho toda essa revolta dentro de mim. Bom pessoal, estamos aqui em Paranapiacaba, nos trilhos aqui de Paranapiacaba, num lugar que não turístico, está todo mundo aqui, andando logo no primeiro rolê do ano, primeira exploração do ano e a ideia é filmar para vocês a ponte antiga que tem ali, um dos patamares. E pelo que eu estou sabendo, nós vamos passar alguns túneis. Tem que ir no caminho? Tem, antes de chegar nessa ponte. Então pessoal, tem muitos trens antigos aqui no meio do caminho. Olha, esse aqui, dá uma olhada. Eu vou mostrar aqui, olha. Quanto tempo não está parado? Até mata. Os trens antigos aqui, olha que bacana. Então nós vamos seguir caminho até a ponte aqui da Serra do Mar, em Paranapiacaba. Bom pessoal, estamos passando por cima do local onde fica a máquina que puxava os locobreques, está vendo? Era aqui, está fechado, mas era aqui, os trens ali. Olha isso, a escada ali. Olha isso pessoal. Aqui tem visitação aqui embaixo nessa parte. Ali é o museu, olha. Ali é o museu e aqui tem a máquina do primeiro patamar. Isso, aqui embaixo do chão. A máquina do primeiro patamar fica aqui. É uma máquina gigantesca. É uma engrenagem, uma purinha gigante com os cabos de aço. Porque é um cabo que desce e sobe. Então aqui é onde fica, ainda fica até hoje as máquinas. E está bem preservada, né? Estamos pisando exatamente no local onde fica a máquina, que puxava os cabos de aço e trazia o locobreque. Olha só, cara. Que louco. Eu já sobrevoei de drone aqui. Já mostrei alguma parte de drone. Vou colocar as imagens aqui para vocês, pessoal. Logo abaixo vemos a caldeira que movimentava a máquina fixa. Neste vídeo foi gravado em janeiro de 2020 e ainda existia essa casinha. É nela que existem as alavancas de controle. E vocês vão ver daqui a pouco, bem de perto, como é que se encontra hoje. Vamos embora. Olha aqui, tudo no mato, cara. O mato bem fechado, né? Umas casinhas ali, ó. Olha isso. Olha que bacana, cara. Realmente é um museu ao céu aberto aqui. Ó, tem um trilho aqui no chão. Tem uma cuidado aqui. Vixi. Um cabo de aço enorme. É isso mesmo, ó. Aterrado. Aterrado, um cabo de aço, pessoal. Trilho. É? Trilho, trilho. Aí. Aí. Nós estamos andando pelo trilho. Provavelmente o locobreque, né? Vim aqui, é. Do locobreque. Isso. Inclusive, você viu o cabo de aço ali, né? Com certeza, era do cabo de aço do locobreque. Tem mesmo que ir no conservatório de água. Tem um tipo mesmo. Vocês estão curtindo aí a exploração, pessoal? Dá um curtir aí. É muito importante aí. Compartilhe o vídeo. Nós vamos mostrar pra vocês os detalhes até chegar na primeira ponte férrea. Olha isso, pessoal. Estrutura ali, ó. É uma caixa d'água isso aqui? Parece, né? É enorme, né? Tem um buraco aqui, Marcelo. Tem um buraco aqui embaixo. Tinha um buraco. Tinha um buraco aqui embaixo. Olha lá, cara. Uma pessoa subia aqui, ó. E ficava controlando. Cara, que legal. As alavancas. Aqui, ó. Os cabos de aço que puxam. Os cabos de aço aqui. E olha só, pessoal. As alavancas que ficavam no controle, ó. As alavancas. E controlava ali através das alavancas, puxando e tal. É, cara. As alavancas sobem, descem. Olha os maquinários aqui, ó. Da alavanca. As roldanas. Olha só os degraus como estão, cara. Aqui era o central de controle do cabo de aço. Olha que legal. Tá vendo? As madeiras aqui estão todas podres ainda. Tem que tomar cuidado, né? É aqui que é feito os controles, ó. Olha só. Olha a situação aqui, pessoal. Ixi, eu soltei a máquina. Deixa eu ver. Olha que legal, cara. Isso aqui, os maquinários que tá tudo lá embaixo. E tá tudo podre aqui. A gente tem que tomar cuidado onde pisa aqui, ó. Ó. Ainda mais quatro maluca. Olha lá. Você aperta pra cá e pra lá, tá vendo? Puxa pra cá, alavanca. Pega essa outra aqui, ó. Essa outra não sai do outro lugar. Aqui precisa de uma manutençãozinha, né? É, precisa de óleo só. Só precisa de óleo aqui, ó. Imagina, aqui que... Comandava o cabo, né? Os cabos de aço. Os cabos de aço. Ó. Ali nós temos ali o que é? Será um banheiro? Deve ser, né? Lá pra baixo fica a ponte. Vamos aí, vamos tirar foto aí. Ah, vamos aqui. Vamos tirar foto. Bora. É incrível isso, cara. Aqui, ó. Mudança de guia, talvez, né? É. Pessoal, aqui é o trilho, ó. O trem passava aqui mesmo. É, ó. Olha lá. Muda o trilho aí, então. Olha o cabo de aço ali, ó. Esses são os cabos de aço que puxavam os trens, né? Isso, puxavam os locobreques. Olha só a altura disso aqui, pessoal. Aqui já começa. Olha lá. Aqui é uma cremalheira pra ajudar a segurar o trem. Ah, mas esse aí já é um trem de carga, né? Esse trem aqui embaixo, pessoal, tá funcionando. Aquele trilho ali. A cremalheira. Fica no meio do trilho, entendeu? Olha lá, pessoal. Mais uma estrutura aqui, ó. Viu? Estamos rodeados pela mata aqui, cara. Vamos continuar. Vambora. Olha esses poços, pessoal. Olha aqui, olha a descida aqui, cara. Olha, é perigoso. Tá rachado aqui já, olha lá. Vai parar lá embaixo. E olha aqui os postinhos, que bonito. Tem outro ali, ó. Olha. Vários postes de luz aqui, ó. De energia, né? Tudo abandonado. Que legal. Que louco, hein? E a serra, você já vê lá a serração, ó. Você não consegue enxergar nada lá embaixo. O Valdir vai ligar o drone aí, ó. Pra gente ter umas imagens aéreas aqui da nossa exploração, né? Começo da nossa exploração. É, acho que agora ele vai levantar o voo. Ó, agora ele conseguiu, gente. Olha lá. Conseguiu levantar o voo. Bora. Mais um postinho aqui, ó. Olha só esse abismo que é pra lá pra baixo, né? Que desce água aqui, né? E olha isso. Uma valeta aqui no meio, ó. E vamos entrando, adentrando na floresta, ó. Olha que louco, galera. Vamos adentrando aqui a floresta, ó. Acompanhando a gente vai os trilhos, ó. São vários trilhos aqui no meio do mato. Tá vendo? Há um túnel aqui, cara. Que legal. Olha, pessoal. No meio da mata, um túnel. Olha isso, cara. Que louco. Olá, pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. Começa o vídeo de hoje dentro dessa floresta. Hoje mostrarei uma das maiores obras do mundo da engenharia. Feita no século passado, em um Brasil que ainda dependia de mãos escravas. Essa obra, pessoal, foi construída para transpor as barreiras naturais da Serra do Mar de São Paulo. Barreira essa que, na época, era quase intransponível pela tecnologia existente. Mostrarei pra vocês o quinto patamar da antiga ferrovia funicular de Paranapiacaba. E bem no meio aqui da floresta fechada encontramos esse poste antigo. Tá vendo? É um poste de energia. Acredito que seja de energia ou de luz. Ele ficava ao lado dos trilhos da funicular. E lá embaixo, pessoal, tá vendo o túnel? Aquele túnel ali vamos passar com o drone por dentro pra vocês verem com detalhes. Mas antes, pra quem não conhece a vila de Paranapiacaba, eu vou fazer um resumo rápido. Paranapiacaba é uma vila construída pelos ingleses em plena Serra do Mar. Junto com a vila foi construída uma ferrovia que vinha desde Jundiaí até o Porto de Santos. E olha só essa imagem. Um túnel úmido e escuro. E ele está largado, pessoal, aqui há décadas. Quantas pessoas já não fez essa viagem que você está fazendo comigo agora? Bem aqui no meio, tá vendo? Já não se enxerga mais nada. Só aquela luz lá no fim do túnel. E eu convido você a viajar comigo nesse túnel do tempo. Pois ao longo do voo, mostrarei vídeos e imagens de quando a funicular passava por aqui. Então, pessoal, não pule o vídeo, pois vai ter muitos antes e depois durante esse voo. E podemos observar que do outro lado do túnel também é fechado pela mata, pela floresta. Vamos passar próximo aqui, tomar cuidado aqui com as folhas. Olha só, a mata bem fechada, passando com o drone aqui. Mais um poste de luz aqui na frente. Olha só, que bacana, pessoal. Aqui embaixo você vê uma canaleta, tá vendo? Bem abaixo aqui do poste. Essa canaleta vai seguindo os trilhos da funicular. Pessoal, o que eu vou mostrar para vocês hoje é a transposição que foi feita com os trilhos e os cabos de aço que desciam a Serra do Mar com destino a Santos. Eu vou mostrar as estruturas que estão escondidas no meio da mata, os túneis construídos e as pontes. Pessoal, olha só que ponte linda. E chegando aqui no final da ponte, conseguimos ver lá no fundo, tá vendo? Uma névoa. Vamos passar a ponte aqui, terminar de passá-la aqui. Isso. Pessoal, aquela neblina que vocês estão vendo é característica aqui da região da Serra do Mar. E um dia de sol, lá embaixo, podemos avistar o mar. Uma curiosidade, a palavra Paranapiacaba significa em Tupi-Guarani lugar de onde se vê o mar. E é por isso que foi dado esse nome a essa charmosa vila. E daqui conseguimos ver a estrutura inteira da ponte, tá vendo? E a região toda, né? Você consegue ver pela geografia, né? Pela região, a dificuldade que os engenheiros tiveram pra poder ultrapassar essa Serra do Mar. Os engenheiros construíram túneis, pontes, num verdadeiro abismo que separava São Paulo de Santos. Este túnel que passamos, pessoal, é o segundo túnel do sistema funicular. Nós também passamos pelo primeiro e vou mostrar pra vocês no vlog depois. E essa é a primeira ponte. São 13 túneis e 16 pontes no total ao longo de todo o percurso até chegar no Porto de Santos. Eu vou mostrar agora uma foto antiga onde passa um locobreque freando dois vagões de passageiros por cima de uma das pontes da funicular, olha só. E essa outra ponte aqui embaixo, tá vendo? Paralela à funicular? Nada mais é do que a primeira funicular construída na serra. Isso mesmo, foram construídas duas funiculares. E ao longo do vídeo, vou explicar pra vocês e mostrar o que virou essa primeira funicular. Eu vou resumir de uma forma bem rápida quem mandou construir essa funicular e quais foram os motivos da época pra fazer essa mega construção aqui na Serra do Mar. Olha só, vamos passar baixo da ponte. Olha as estruturas como se encontram hoje. Mas antes de contar essa história, quero agradecer a todos vocês que sempre assistem o canal, que sempre está deixando um like, compartilhando o vídeo. Muito obrigado, de coração mesmo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, onde eu mostro lugares antigos e históricos e conto a história do local mostrando em detalhes, considere se inscrever aqui no canal. Aperte o sininho também, que é muito importante para o YouTube poder notificar assim que eu colocar um vídeo aqui. E se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar o endereço aqui em cima, marceljurado1, pra você, assim que terminar o vídeo, dar uma passadinha lá. Lá eu mostro, pessoal, os bastidores de nossas explorações em primeira mão. E aqui podemos observar o estado que se encontra os dormentes de madeira aqui da ponte. Olha só, chegar mais perto aqui, ó, cheio de limo, tudo podre. Falta um aqui e outro ali, ó, vou chegar mais pertinho aqui pra vocês verem. Olha a estrutura metálica da ponte lá embaixo, tá vendo? E olha só o cabo passando aqui, mais uma rodana, tá vendo essas rodanas? Elas guiavam os cabos. Olha os detalhes, olha só o detalhe do cabo bem pertinho, né? Olha só essa imagem, pessoal, que bacana. Os cabos todos enferrujados, né, com ação do tempo. Outra rodana aqui, ó. Os limos, você vê que os dormentes cheios de lima. Olha o perigo que é, né, passar aqui por cima. Pessoas andam aqui às vezes, né? Então, perigo que não é. Olha só essa imagem detalhada do estado dessa ponte que o drone proporciona. É realmente incrível. Daqui temos essa paisagem linda e, em primeiro plano, esse poste de energia, tá vendo? Vou fazer o turno em volta dele. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês um vídeo onde um trem antigo passa próximo desses postes aqui. Mas antes, olha que curiosidade, pessoal, tá vendo? Esses trilhos, olha só. Não tá faltando alguma coisa aqui? Um, dois, três trilhos. Ao invés de quatro, são três. Por quê? O trem passava aqui apenas um de cada vez. Um descia e o outro subia. Eles não podiam passar juntos. Isso mesmo. Depois eu vou mostrar pra vocês o funcionamento e explicar direitinho o porquê disso. Em 1859, Irineu Evangelista de Souza, o famoso Barão de Mauá, convenceu o então Imperador Dom Pedro II da importância de uma ferrovia que ligasse São Paulo até o Porto de Santos. A descida íngreme da Serra do Mar era considerada impraticável. Poucos engenheiros da época poderiam realizar uma obra dessa complexidade. Por isso, Barão de Mauá contratou o maior entendido do assunto, o engenheiro ferroviário britânico. Eu vou deixar o nome dos dois engenheiros responsáveis aqui embaixo para vocês. Agora, como prometido, eu vou mostrar pra vocês um antes e um depois. Eu achei um vídeo que mostra exatamente esse poste. Tá vendo esse poste aí? Olha só. Um vídeo feito de dentro do Locobreque. Olha que bacana, pessoal. É esse poste aí? É esse que eu estou acabando de passar e mostrando em detalhes pra vocês. Pouca gente sabe, pessoal, mas existiram simultaneamente dois sistemas funiculares. A primeira funicular construída foi inaugurada em 1867. Vamos passar por aqui, ó. Entrar literalmente no meio da mata, pessoal. Olha que bacana. Como eu estava dizendo, a primeira foi construída, né, inaugurada em 1867. Conhecida hoje como Serra Velha. E eu vou mostrar agora pra vocês. Ela tinha, pessoal, oito quilômetros de extensão. Ela ia de Paranapiacaba até a estação de trem Raiz da Serra, em Cubatão. O primeiro sistema construído foi descontinuado em 1970. E no lugar da funicular foi criado a cremalheira. Um sistema diferente de frear o trem ao descer a serra. E conseguimos flagrar um trem de carga subindo a serra pelo sistema de cremalheira. Vamos chegar mais pra cá, ó. Quero mostrar com detalhes pra vocês. Olha isso, ele tá subindo a serra. É uma maneira diferente de utilizar o freio descendo essa serra tão íngreme. E eu vou passar alguns números, né, dessa primeira funicular que foi construída. Ela era dividida em quatro patamares, né, diferente dessa nova que eu estou mostrando pra vocês, que são cinco patamares. Ela tinha inclinação aí de 10 graus e sua capacidade de carga era de apenas 60 toneladas, né. E depois eu vou falar pra vocês os números da nova funicular. Mas antes, pessoal, eu quero mostrar pra vocês, olha isso, um detalhe aqui, passar por aqui, ó. Eu vou chegar mais perto, dar um zoom pra vocês entenderem o sistema, tá vendo? Olha só, essa é a cremalheira. É um sistema de engrenagens que é utilizado em portão, pessoal. Quem já não viu em portão automático esse sistema, tá vendo? Uma engrenagem que roda num trilho, né. Então no meio do trem existe uma engrenagem. Então você imagina o eixo, né, as duas rodas de ferro que vai sobre o trilho e no meio desse eixo uma engrenagem que vai segurando o trem até chegar lá embaixo no seu destino. Então é uma tecnologia nova, mais avançada, bem diferente dos cabos e de tantos funcionários que precisavam pra poder operar a antiga funicular. E aqui na frente vemos uma torre, ó, outra torre de energia, tá vendo? Depois eu passo aqui de novo pra mostrar com mais calma pra vocês. Olha só, tem umas estruturas aqui em pé. E eu vi, lá da onde estou voando, algumas estruturas lá no alto do morro. Eu vou tentar chegar lá pra mostrar pra vocês. Mas antes, pessoal, eu vou explicar o motivo pelo qual foi construído a segunda funicular. Com a grande demanda de café na época, a funicular não estava mais dando conta de toda a produção. Trabalhava dia e noite e não conseguia transportar a produção toda. Por isso, em 1890, foi construída uma nova linha paralela à Serra Velha, que é aquela que mostrei agora há pouco pra vocês. Essa com uma capacidade de 120 toneladas, o dobro da antiga. O percurso agora era de 10 quilômetros e não 8, como a antiga. E ficou conhecido como a Serra Nova. E enquanto se construía a segunda funicular, a primeira continuava funcionando. As duas trabalharam juntas durante algum tempo. E essas, pessoal, são, olha só, as estruturas que a gente consegue enxergar lá de baixo. Não dá pra entender bem o que é. Acredito que seja algo pra poder segurar a montanha, aqui o morro, né? Pois aqui é um lugar que desaba com o tempo. Porque a serra, ela tá constantemente descendo, escorregando. E isso era outro perigo que tinha dos trabalhadores de ficarem aqui, de trabalharem aqui na funicular. E esta parte plana que vocês estão vendo toda cheia de mato, é onde passavam os trilhos. E olha como a natureza toma conta do lugar depois de décadas, olha só. Eu vou mostrar pra vocês, pessoal, mais um antes e depois, bem nesse local, ó. Bem nesse local aqui, passava-se o Locobreque, olha só. Exatamente no mesmo lugar, uma imagem, um vídeo antigo, né? Da memória do trem. Então eu vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição, os sites de onde eu tirei esses vídeos antigos. E depois vocês passam lá. E olha só, pessoal, olha aquela torre, tá vendo? Nós vamos passar pertinho da torre, vocês vão ver que se encontra até hoje aí, né? E vamos mais pra frente que eu quero mostrar outra coisa pra vocês, outra estrutura que tem aqui, ó. Olha só, essa aqui, ó, parece que é feito pra água, né? Um reservatório d'água, é isso que podemos ver, um reservatório d'água. Vamos chegar aqui, ó, que agora eu vou mostrar o caminho que vocês viram, né? O Locobreque passando. Logo à direita temos ali a torre que vocês viram, tá vendo? Ela se encontra aqui ainda, o postinho que eu acabei de passar. Olha só, a torre, né? Vamos passar aqui por ela. Ainda continua em pé, pessoal, olha isso, depois de quantas décadas, né? Quatro, cinco décadas. E aqui, pessoal, um túnel. Isso mesmo, o próximo túnel. E vocês vão ver o antes e o depois também. Aqui vocês vão ter um passeio antigo, né? Porque funcionou durante um tempo, em 1987, como turismo o Locobreque. E vocês vão ver imagens, olha só, pessoal. Imagens desse Locobreque passando, olha só, aqui tem um poste, vocês vão ver esse poste daqui a pouco, né? Eu vou mostrar pra vocês. Ainda está aí. E olha só que bacana. Literalmente uma volta ao passado, né? Um túnel do tempo. E olha só o que tem do outro lado do túnel. Outra ponte, outra ponte, tá vendo? Olha que bacana. Vamos retornar agora, que vocês vão ver. Olha só como tá hoje. O Amata tomou conta do lugar, literalmente. E aquele postinho que vocês viram um pouco antes do túnel, é esse aqui, ó. Continua de pé. E a estrutura onde vai água, né? Que eu mostrei pra vocês também, é um reservatório d'água, ainda está de pé também. Olha isso. E agora eu quero mostrar pra vocês imagens daquela ponte que vocês acabaram de ver em vídeo, depois que passa o túnel. Olha só, vamos chegar mais perto aqui. Nós conseguimos ver a acirração lá embaixo. O mar está pra lá, né? E eu quero dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês exatamente onde é a ponte, tá vendo? Olha só. Ali acaba o túnel e a ponte está por trás desse morro. Olha só, olha a cachoeira que tem embaixo dela, tá vendo? A cachoeira correndo ali, ó. Olha que lindo lugar. E literalmente, realmente isolada no meio da natureza, né? Vou fazer a volta aqui. Olha só, nós fomos até a boca do túnel, que está ali, ó. Vou dar um zoom agora pra vocês verem, ó. Olha só. Está bem aqui a boca do túnel, onde nós acabamos de passar com o drone, tá vendo? Uma curiosidade, pessoal. Por causa da instabilidade do terreno, a construção da estrada de ferro foi quase artesanal. Não se utilizou explosivos por medo de desmoronamento. As rochas foram cortadas com talhadeiras e pequenas ferramentas manuais. Outra curiosidade, os primeiros trabalhadores da ferrovia eram, na sua grande maioria, imigrantes europeus. O inglês, né? Os ingleses não faziam contratação de mão de obra escrava, né? Mas eu tenho que explicar uma coisa pra vocês. Não foram os ferroviários que construíram a funicular. Foram empreiteiros da época que vieram construir. E com isso existiu, sim, mão de obra escrava. A empresa terceirizava serviços de outras empresas aqui no Brasil. E essas contratava escravos pra fazer a parte mais perigosa do trabalho. Vocês imaginam naquela época, sem tecnologia alguma, descendo essa serra. O perigo que não era. Quantas pessoas, quantos trabalhadores, quantos escravos não morreram no percurso da construção da funicular. E agora vou mostrar pra vocês, pessoal, uma foto antiga de antes e depois. Olha só, bem desse local, mas ao contrário, de lá pra cá, vocês vão ver uma foto, tá vendo? O pessoal no trem ali, olhando pra fora. O túnel lá embaixo, olha só. O pessoal com a cabeça pra fora. E essa aqui é a ponte. Uma verdadeira obra de arte da primeira funicular. Isso, aquela primeira onde hoje está construído a cremalheira. Bom, pessoal, agora vamos fazer um passeio por debaixo da ponte. Vamos conhecer a base que segura essa ponte, tá vendo? Toda feita em pedra. Você vê que a mata já tomou conta. Tá nascendo um mato por dentro da base, né? Das pedras. Olha isso. Só o drone mesmo pra trazer imagens como essa. Uma ponte tão imponente aqui no meio da floresta. E o drone percorrendo e mostrando os detalhes dessa estrutura metálica. Podemos enxergar aqui do lado, bem aqui do lado, um metal retorcido. Tá vendo? Olha lá. Todo retorcido, quase caindo, né? Vamos fazer o torno aqui, olha que ponte linda, pessoal. Lá embaixo, Santos. Aqui embaixo, a cremalheira, né? Antiga funicular, a primeira funicular construída. E vamos subir, vamos subir, que eu quero contar uma história pra vocês. Pessoal, muitas vezes, os cabos de aço se rompiam. E com isso, o Locobrec descia totalmente desgovernado. E eu encontrei um vídeo antigo, da década de 50 e 60, onde ocorreu um descarrilhamento. Olha só. Vê se não parece a mesma imagem. Tá vendo? Os cabos soltos, tá vendo? E morreram muita gente. Morreu muitas pessoas nesse descarrilhamento. E essa não foi a única vez que rompeu os cabos e o Locobrec desceu desgovernado. Pessoal, o funcionamento da funicular é muito simples. Um lado descia com a carga, no caso, o café ou as pessoas. E na outra ponta do cabo se colocava um peso igual. Geralmente, enchiam o vagão de água. E com isso, o peso do Locobrec que subia segurava o Locobrec que descia. Eu vou mostrar pra vocês agora alguns desenhos pra explicar rapidamente o funcionamento da funicular. Lembra aqueles trilhos que são três ao invés de quatro? Eu vou ilustrar pra vocês entenderem melhor o funcionamento. Primeiro, vou mostrar os patamares. São patamar inferior e patamar superior. Ao todo, são cinco patamares, de Paranapiacaba até Santos. Então, cada patamar desse, existe uma máquina fixa, onde fica uma pessoa lá em cima controlando. Essas engrenagens, elas puxam o cabo. Então, elas ajudam a trazer o trem pra cima enquanto o outro desce. Eu vou mostrar agora uma imagem de como estão as máquinas fixas. Olha isso. É uma das máquinas fixas. E ali em cima, é onde fica a pessoa, o controlador da máquina fixa. Olha que bacana, pessoal. E aqui, ó, é a representação de como funcionam os trilhos. Enquanto um locobreque desce, o outro sobe. Chega aqui, ó, cada um vai pra um lado, pra eles não se chocarem com o outro, tá vendo? E aqui, eles continuam. Os cabos, um puxa e o outro desce. Aqui, bem aqui, é onde vocês viram em cima da ponte. São três trilhos, pode ver. Não são quatro, são três. Que é exatamente aqui. Então, aqui, não tem como eles se chocarem, pois eles estão totalmente sincronizados. Os ingleses garantiram na concessão 90 anos para explorar e 40 anos de monopólio. Ou seja, por 40 anos, nenhuma outra ferrovia poderia atender o Porto de Santos. Com isso, a SPR se tornou um grande funil. Todas as cargas tinham que passar obrigatoriamente por aqui. E aqui, podemos ver a mecânica de como funcionava a funicular. Eu vou mostrar agora pra vocês umas imagens de como funcionava. Olha isso. Essa aqui era a trava que tinha embaixo do locobreque. Ele abraçava o cabo, tá vendo? E puxava o cabo pra cima, onde ele travava. Fala pra mim, isso não é muito bem feito. Olha isso, pessoal. Essa aqui, ó, são as engrenagens, né, que movia. Olha que bacana, pessoal. Muito legal. Você vê que era bem rudimentar mesmo, né? E esse aqui, as roldanas funcionando. O cabo passando pelas roldanas. E a ponte. Olha isso, pessoal. O locobreque passando por cima da ponte. E você vendo o funcionamento dessas roldanas. E a todo momento, estávamos escondidos atrás da mata, eu e meus amigos, fazendo esse voo. E fique agora com a continuação do vlog, onde mostrarei cada detalhe aqui da funicular. E aí, pessoal, chegamos no primeiro túnel. Primeiro túnel, cara. Que legal. Olha isso, cara. Que louco. Olha isso. Olha só, pessoal. Olha isso, cara. Aí, pessoal. Chegamos no primeiro túnel. Primeiro túnel, cara. Que legal. Olha só, olha só. Olha aí, o locobreque passava aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Cara, mas não é possível que vai ter alguém. Você quer ir lá, né? Caralho, que louco, meu. Eu ouvi voz aqui. Olha, pessoal. Primeiro túnel aqui. Vamos embora? Vem. 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 O locobrecomo lá. Pessoal, o Luiz vem estar com a lanterna, ó. Lanterna dele. Olha o cabo. Olha só esse cabo de aço, cara. Esse cabo de aço, cara. Esse cabo de aço aqui, ó. Olha as folhas. Esse aqui é o primeiro patamar. Um dos túneis, né? Acho que são vários, né? São... É, nós vamos passar mais um, eu acho, né? Parece. Pelo... Nossa, e o cabo ainda tá aqui, né? Do jeito que os caras largaram, a última vez que usou, já pensou? Oi? A última vez que usou, deixaram frio, né? Ô, cara, eu não tô enxergando nada. Peraí, 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 peraí. Tá cheio de buraco, né? Vem aqui comigo. Olha o chão aí, põe no chão. Põe no chão, assim. Tá vendo? Tô. Fica aí, fica aqui. Rapaz, olha isso, galera. Vai ver. Rapaz, que louco, cara. Cara, que mais retope, velho, o flash das antenas. Porque tá neblina. É? Que louco, cara. Então, você vê que é assim. É só não que a cara, né? Então, assim, tem aquela neblina, aquela unidade, bem típica aqui nessa região. Olha aqui os... as roldanas, ó. Cuidado aí. Quebrou o cabo de aço, quebrou. O cabo de aço rompeu aqui, cara. O cabo de aço rompeu aqui, ó. Era isso, galera. E aqui era tipo uma polia, né? Uma roldana. Uma roldana, ó. E embora. Que ajudava a segurar o cabo. Esse cabo de aço... Esse cabo de aço... Esse cabo de aço... Esse cabo de aço... Ele era... Olha o trem puxado. É verdade, né? São... Engraçado, porque olha só. Esse aqui... O trem não pode ser dessa largura. E eu tenho três trilhos. Ó, tem um, dois, três. Eu não entendi o motivo. Será que eles faziam... Às vezes faziam... Faziam a... Faziam a polia aqui. É... Puxavam o cabo ou só puxavam. Como que eles falam? Não dá pra entender isso. Revezavam? Revezavam o trilho aqui, ó. Pra não forçar o sistema. Isso aqui ele esquentou pra caramba. Lá em cima... Lá em cima deve ter o deslocamento. Pra qual desce e qual sobe. É, porque eu sei o seguinte. Um subia, o outro descia. Era um contrapeso. Mas tinha que ter dois trilhos aqui, né? Tinha que ter dois trilhos, né? É, tinha que ter quatro trilhos. Um, dois, três só. Tem alguma coisa... Eu não tô entendendo. Mas aqui, às vezes, ele sobe... Ou só sobe por aqui e desce por outro lar. Entendi. Pode ser. Sei lá. Vamos continuar. Se vocês sabem aí do vídeo, comenta aí. Ó, pra cá, ó. Pra cá, ó. Aqui, ó. Pô, você sabe que quando a gente for pra descer a lá funicular até Cubatão, é por aqui que a gente vem, eu acho, hein? É, né? Aí, lógico. Aí continua, né? Olha, pessoal. Aqui, ó. Todo lugar que a gente vai, a gente vê essas paredes. Todo lugar nós vemos essas paredes, pessoal. Olha só. Mais trilhos aqui, ó. Cada vez mais difícil, galera. Um tubão. O resto aqui, ó. Das instalações, ó. Olha isso, galera. Mais um túnel ali, ó. Tá vendo? O resto das instalações, ó. Olha, vários. Que era pra manutenção. É, ó. E aqui, ó. Aqui, pra achar cobra, é fácil, hein? Ó, tem mais um túnel aí, ó. É, ó. Mais um túnel aqui na frente, pessoal. Questão de 50 metros de um túnel, você acha outro túnel. Ó, aqui tem, segue os buracos. Olha isso, galera. Olha, segue aqui, ó. As rodanas, né? E... É. Aquela mesma coisa que a gente não sabe, né? Três... Três trilhos. Ó, tá vendo? Um, dois, três. Então, eu acho que os dois não eram usados ao mesmo tempo, aí. Revisavam lá. Precisa de luz aqui. Aí, pessoal. Opa, dá uma canelada aqui nessa roldana aqui. Deixar a canela aí é fácil. Eu tô andando pro lado. Eu já tô pra evitar menos isso. Eu já tô com o joelho. Suado, né? Viu? Olha, pessoal. Teve uma queda, infelizmente, ninguém filmou. Infelizmente, foi uma queda suave e não se machucou. Olha só isso. Ó, e olha que legal aqui na parede aqui, ó. Põe ali, ó. É ali, ó. É iluminação, né? A parte de iluminação do túnel. Vai ser. Vai ser, né? Meu, essa aventura... A primeira do ano, cara. Ele falou que foi na frente pra iluminar, mas ele já desinvestou. Deixa eu... Bora, bora. Não, não, vai lá. É, então, eu dou dois passos. Tá, hoje eu ia me torrar. É. É só seguir na luz no fim do túnel. Não é porque eu fiz com uma luz no fim do túnel. Mas o que é sinistro é porque no fim do túnel tem uma floresta. Pensa, cara. Né? Porque o segundo túnel que a gente passou, que é o túnel... Tem uma coisa de lara aqui. É isso aqui, velho. É isso aqui, ó. É um ovo? É um ovo. Não. Ah, esse aqui é um ovo. Daqui a pouco tem... Rapaz, a gente encontra dinossauro aqui. Cara, eu vou usar do que esses negócios... As polias ficam deitadas, né? Pombadas, inclinadas. É, você vê? Elas não ficam em pé, né? Elas não ficam retas em pé, ó. Elas ficam inclinadas. É verdade. Tem essa curiosidade, né? É, né? Eu achei que estavam quebradas. Não, mas é todas quebradas? Não, eu achei que estavam quebradas agora que ele falou. Elas são inclinadas. Vamos continuar, pessoal. Olha, saímos do túnel, ó. Vai, pessoal. Estamos mostrando todo o caminho até chegar na ponte que acabamos de chegar. Chegamos, já. Chegamos. Pessoal. Aqui, ovo, já está aqui, já. Estamos aqui, galera. Olha isso, pessoal. Chegamos na primeira ponte. Essa ponte, ela está enferrujada. Toda enferrujada. Você vê aqui, ó. Entendeu? Chegou no nosso objetivo de hoje. O terceiro objetivo é essa ponte ferra. Chegamos na ponte ferra, pessoal. A primeira ponte ferra. E, provavelmente, daqui a pouquinho a gente vai fazer... A madeira está escorregando muito. A gente deve fazer um voozinho. Muito. Não recomendo. Pessoal, se... Não precisa nem falar mais nada. Já escorreguei. Para pegar o trilho novo. Olha, pessoal. Fica esse aqui. Aqui a ponte, primeira ponte aqui de Paranapiacaba, né? Primeira ponte do Locobreque. A gente consegue ver as roldanas aqui, ó. Os cabos de aço passando. Está muito escorregadio. Choveu demais. Essas madeiras aqui estão muito escorregadias. Conforme a gente pisa, escorrega muito fácil. Vamos mostrar para vocês com drone toda essa região aqui para vocês. Da primeira ponte aqui de Paranapiacaba. Em seguida, lá embaixo tem um túnel. E depois tem outra ponte. Eu vou ver se eu mostro até o túnel para vocês. Ó, pessoal. O Ivens já se arrumando aí. Já fez o vouzinho. Beleza, cara. Top, né? O que você achou? Vou tirar uma foto lá de baixo. Gostou? Na hora. Do Pilar. Isso. Vai lá. Cristian aí. E aí, Valdir? Gostou de voar aqui? Ah, que sensacional. Você gostou? Bati duas vezes no... Bateu aonde? Na árvore. Não, você bateu. Você bateu na árvore? Na árvore. Bateu duas. Mas por que você bateu na árvore, cara? Eu bati dentro do túnel porque ele perdeu o GPS. Ah, então não pode voar sem GPS, então. E sem iluminosidade. Sem iluminosidade, tá. Sem luz ele também não funciona. O drone, então, ah, ele para de voar sem luz? Eu não sabia. Você teria tentado luz. Então o seu drone não voa de noite? Não. O seu voa de noite? Não é que voa, não tem medo de escuro. Ah, é, cara. Você não teve medo de bicho de papão? Não, medo de escuro. O meu drone caiu duas vezes, cara. Eu do Christian. É o seu? Esse aí ou é do Valdir? É do Valdir. É do Valdir. Esse negócio quando fica pitando é porque... É o trem que tá vindo. É porque tá vindo o trem. Bom, pessoal, é isso aí, ó. Lá embaixo a gente vê um pouquinho de cubatão, tá vendo? Dá pra ver umas estruturas lá. Bom, pessoal, nós vamos tentar passar essa ponte, só que tá escorregadinha demais, né? Então nós vamos aqui, ó. Andando aqui, ó. Entendeu? Olha lá, ó. Aí, pessoal, o pessoal tá lá, ó. Ó. Jesus. Vamos lá. Rapaz, vamos atravessar. Bom, pessoal, tá bem escorregadinha. Eu tô quieto aqui porque eu tô preocupado. Entendeu? Tô aqui, pessoal. Tentando passar a ponte. Que loucura. Que loucura, cara. Que loucura, tô. Estamos aqui. Vamos ver se nós chegamos. Aí, pessoal. É só não olhar pra baixo. Tá cheio de buraco aqui, cara. Não, a gente tá em cima do trilho, cara. O trilho não vai quebrar. Não, cara. Cuidado aí, velho. Não tem o que fazer, cara. É sorte. Não, não é sorte. Pessoal, eu vou desligar aqui. Porque tá difícil. Olha a altura disso aqui, pessoal. Se eu cair aqui, já era. Morreu. Vamos ver. Não tem o que fazer. Bom pessoal, nós tentamos Chegamos ali pelo menos quase até a metade Mas tudo podre E assim, dá pra passar Não é tranquilo Não estamos com calçado adequado Estamos carregados Não é tranquilo Porque está úmido Cheio de limo Então assim Fomos um tanto, mas Chega ali no meio As madeiras já estão faltando E as que tem É fininha assim Está podre Então assim Decidimos por bem voltar Bora Vamos lá pessoal, vamos embora Pegar o túnel aqui E vamos até a cidade de Paraná-Piacaba Tirar fotos aqui Que é top Pim